Mas esse é o pael de tona, sucesso com a mulherada Jesus na frente a me guiar, muitos aqui quer tá Quer entrar nas duas portas sem comigo caminhar Não vem de conversinha, vem do bajulá Vai rodar na minha mão se vim dizer me amar Me livrai do mau amor, do mau amar Mundo louco, difícil identificar Tranquilo, deixa de estar, nem cabe irradiar Que meu progresso é muito mais, só tenta acompanhar Se me liga, reza pro pai, já tá louco Se não, não respondo, nem vou retornar Que se eu tivesse no pouco, se bem como é Então não vem querer, pá Te conheço, né, de hoje, pousada na minha Desde a minha vela, se vou patrocinar, sei lá Ah, reza pro pai, já tá louco Se não, não respondo, nem vou retornar Que se eu tivesse no pouco, se bem como é Então não vem querer, pá Te conheço, né, de hoje, pousada na minha Desde a minha vela, se vou patrocinar, sei lá Se vou patrocinar, sei lá Ah Jesus na frente a me guiar, muitos aqui quer tá Quer entrar nas duas portas sem comigo caminhar Não vem de conversinha, vem do bajulá Vai rodar na minha mão se vim dizer me amar Me livrai do mau amor, do mau amar Mundo louco, difícil identificar Tranquilo, deixa de estar, nem cabe irradiar Que meu progresso é muito mais, só tenta acompanhar Se me liga Reza pro pai, já tá louco, se não, não respondo, nem vou retornar Que se eu tivesse no pouco, se bem como é, então não vem querer pá Te conheço, né, de hoje, pousada na minha, desde a minha vela Se vou patrocinar, sei lá Reza pro pai, já tá louco, se não, não respondo, nem vou retornar Que se eu tivesse no pouco, se bem como é, então não vem querer pá Te conheço, né, de hoje, pousada na minha, desde a minha vela Se vou patrocinar, sei lá Se vou patrocinar, sei lá Diretamente é, restante, lavo fac DJ GR, terra do catá Mas e se eu pa, é o de tona, sucesso com a mulherada Jesus na frente a me guiar, muitos aqui quer tá Quem tá nas duas portas tem com...